E cada criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo o que neles há, eu as ouvi dizendo, bênção e honra e glória e poder, sejam àquele que está sentado sob o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. Nós temos que ter em mente que existem vários aspectos que podem sim nos levar a honrar a Cristo. Sobre todos esses aspectos, existe um especial que eu entendo ser o mais importante, que é nós honrarmos a Cristo, porque sem Ele nada do que existe, existiria a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Nos revela quem é Cristo, a sua grandeza e nos mostra que tudo o que foi feito, foi feito para a glória dEle. A partir disso, então, eu tenho a plena convicção de que a minha vida só foi criada, eu só existo para o louvor e honra e a glória de Cristo, e por isso, todos os dias da minha vida, eu devo viver de modo que eu honre a Cristo. Que todos os dias da nossa vida nós possamos honrá-Lo, porque um dia, querendo ou não, todo ser, seja no mundo físico ou espiritual, anjos e demônios se prostrarão diante dEle e renderão toda a honra e toda a glória somente a Ele. Música 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 Música